Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma etapa do curso. Meu nome é Odete Veiga e responderei pela disciplina Psicologia da Educação na qualidade professora formadora. Sou mestre em Educação e graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Nos últimos anos atuei como consultora e técnica especializada junto ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Como docente, exerci e exerço docência no ensino superior, mas já atuei em todos os demais níveis de ensino e com as mais diversas modalidades da educação. Como gestor, ocupei cargos em instituições públicas e particulares. Atualmente, abri novos caminhos profissionais junto à educação à distância. Na Escola Superior Aberta do Brasil, sou coordenadora pedagógica dos cursos de pós-graduação na área de educação e professora tutora de cinco módulos de pós-graduação. No Instituto Federal do Espírito Santo, já trabalhei como tutora à distância no curso de pós-graduação no alto senso especialização em educação profissional e tecnológica e no curso de licenciatura lês português, com diversas disciplinas. Estarei à sua disposição durante todo o decorrer da disciplina, juntamente com os tutores e tutoras. Desejo que se sinta acompanhado por mim e por toda a equipe responsável pelo curso. A disciplina Psicologia Educacional permitirá a você, de cento de informação para o Magistério Letras Português, estudar teorias sobre desenvolvimento e aprendizagem, assim como analisar as implicações dessas teorias no âmbito da educação. O conteúdo pertinente à disciplina no módulo foi dividido em três partes. Unidade A, Histórico da Psicologia Geral, e Educacional, Objeto e Método. Unidade B, Abordagens em Psicologias e Suas Relações com a Educação. Unidade C, Contribuições da Psicologia para a Prática Cotidiana. A unidade A abordará três temáticas. As Psicologias, Origens Históricas, Psicologias Contemporâneas e Psicologia Educacional no Brasil. A unidade B abordará cinco temáticas. Contribuições da Psicanálise, Contribuições da Fenomenologia, Contribuições do Comportamentalismo, Contribuições do Construtivismo Piagetiano e Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural. A unidade C chegará a mais cinco temáticas. Cotidiano Escolar, Desenvolvimento e Aprendizagem, Característica dos Ciclos Vitais e Cotidiano Escolar, Interações Sociais e Mediação e Fracasso Escolar. O texto base de estudo foi elaborado de forma a evidenciar a importância da Psicologia para a prática docente. Assim como a necessidade de se estabelecer conexões entre o passado, o presente e o futuro, para o entendimento do processo histórico da produção social do conhecimento. Para efeito didático, os conteúdos foram distribuídos de forma gradual nas oito semanas relativas ao desenvolvimento da disciplina. Essa distribuição encontra-se disponível no item dinâmica da disciplina, que deve ser acessado por você ao início e término das semanas, já que lá se encontram também os objetivos específicos a serem alcançados por blocos de conteúdos. No que tange ao planejamento das atividades, a ideia foi a de lhe propiciar um êxito real, mediante a escolha de diversas possibilidades destinadas ao alcance dos objetivos a serem atingidos semanalmente. Nesse sentido, cabe destacar. Várias atividades foram previstas para cada semana. Todas receberam pontuações pequenas. Ao realizar sequencialmente todas as atividades planejadas, você poderá chegar de forma tranquila ao domínio dos conhecimentos pertinentes à disciplina. Ao início e término das semanas, precisará consultar os objetivos previstos para a semana disponíveis, conforme já dito, no item dinâmica da disciplina. Assim, de forma autônoma, irá responder pelo seu desempenho. Afinal, como professora, professor, deve conceber objetivos como guias condutores dos processos de ensino e aprendizagem, e não como algo burocrático à margem do cotidiano. Grande parte das atividades exigirá que você produza análise, síntese e se posicione de forma crítica. Os vídeos necessariamente devem ser acessados e assistidos. Neles constarão conteúdos complementares e serão considerados nas avaliações. Os fóruns devem ser utilizados como reais instâncias de discussão e produção de conhecimentos. As discussões e postagens neles realizadas devem ser revisitadas antes de cada avaliação presencial. Os questionários e fechamentos irão funcionar como uma espécie de estudo dirigido. Enfim, as atividades disponibilizadas, de forma aleatória, serão utilizadas como ponto de partida e de chegada para as provas presenciais. Com dedicação ao estudo e a realização das atividades, com certeza, você terá muito êxito em sua caminhada. Espero que goste da disciplina. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.